Olha a polícia militar por meio do primeiro batalhão de pronta resposta de Joinville prendeu um homem de 45 anos. Esse homem tinha mais de 30, 30 passagens pela polícia. A equipe da Tribuna do Povo conversou com o sargento Nelson para entender essa ocorrência. Acompanhe na reportagem. A informação chega para a equipe do primeiro batalhão de pronta resposta da polícia militar. O motorista está em um carro com placas adulteradas. Nos empenhamos, deslocamos para o local. Ali no pórtico a gente cruzou o gol, do lado esquerdo. Aí fizemos a volta, anunciou-se um acompanhamento. Eu solicitei que ele parasse, ele empreendeu fuga. O sujeito foi identificado. É um faccionado, vulgo chulé. Ele não quis nem saber, acelerou, fez manobras perigosas e andou na contramão. A polícia militar ficou no encelso. Ele tocou em cima da viatura, botou em risco a guarnição e a vida de terceiros aí. Já não é a primeira vez que ele faz isso de uma a outra na Marquês de Olinda. Ele tocou em cima de nós, empreendeu fuga. Bateu num astra de um cidadão ali, que deu perca total, ficou em estado gravíssimo. E não tinha seguro do carro. Já não é a primeira que ele foge de nós. O criminoso, depois de fazer a curva e entrar na rua 15 de novembro, acabou derrapando com o veículo. Foi aí que os policiais militares viram a oportunidade de cercá-lo. O sargento Nelson saiu da viatura, foi em frente ao carro e pediu para que o homem saísse do veículo. Mas foi neste momento que ele acelerou, partiu para cima do sargento, tentando atropelá-lo. Foi aí que o policial precisou, então, reagir. Fez disparos de armas de fogo nas rodas e também no capô do carro. O homem, ele acaba, então, desacelerando, freia e é abordado. Ele ainda luta com os policiais militares antes de ser algemado e colocado na viatura. Sujeito perigoso, que tem passagens criminais, que é envolvido com uma facção criminosa e tem também o tráfico de drogas como especialidade. Três grandes pedras de craque e mil reais em espécie foram encontrados no carro. O criminoso, levado à central de polícia, volta agora para a cadeia, depois de ter conseguido o benefício da prisão domiciliar. Ele foi mandado para casa, porque ele tem trombose nas pernas, e algum aí encaminhou ele para fazer hidroginástica, por causa da perna dele. Aí eu digo assim, você acha que uma hora da manhã, o cara, o indivíduo com gol, com placas clonadas, com droga, ele estava vindo da academia fazendo hidroginástica, não? Na mesma noite que o sujeito foi preso, o filho dele também caiu, está atrás das grades. Foi abordado pela polícia em Araquari com um carro roubado. A família unida permanece unida. É, fazer hidromassagem uma hora da manhã com o carro adulterado é que não, né? Interessante, o indivíduo tem 30 passagens pela polícia. Como diz aí, o sargento, ele vai para a cadeia, mas sai. Volta para as ruas. E aí, acaba infelizmente cometendo outros crimes. Menos mal que a polícia militar esteve presente nesta situação, conseguiu tirar o indivíduo de circulação, ele colocou em risco outras pessoas, mas acabou com a prisão dele, está na cadeia.